Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos começar a meditar em Salmo 6. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC Naveia. Salmo 6, dos versos 1 a 4, começando pelo título. Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Versículo 1 Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Até aqui, até o versículo 4, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, tu és bom e santo. O Senhor é o nosso Deus de misericórdia, Deus justo, Deus verdadeiro, Deus maravilhoso, não há outro como o Senhor. Só tu és o nosso Deus verdadeiro. Eu te agradeço, Pai, pela bondade que o Senhor tem demonstrado por nós, pela tua graça, pela tua bênção, pelo teu cuidado. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem nos protegido, tem nos aliviado. O Senhor aliviou o nosso fardo. O Senhor pagou o preço que nós deveríamos pagar. Eu te louvo por isso, Senhor. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, porque nós somos fracos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós dependemos da tua misericórdia. Perdoa-nos pelos nossos erros, Senhor. Oro aqui de maneira mais genérica, por ser uma oração aqui por mim e por outras pessoas. Então, eu peço, perdoa-nos dos nossos erros, das nossas falhas, sejam elas quais forem. E eu peço, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos abençoe mais essa semana. Que essa semana se inicie aqui na tua presença, diante da tua graça, do teu amor. Que o Senhor nos conduza durante essa semana, porque nós precisamos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Sem o Senhor, nós nada somos. Nós somos fracos. O Senhor é forte. O Senhor nos fortalece. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor nos livre do mal. Que o Senhor nos mantenha nos teus caminhos. Que o Senhor não nos deixe cair em tentação, Senhor. E abençoa cada pessoa e cada família aqui representada. Cada pessoa que está nos ouvindo hoje, Pai, em nome de Jesus. Que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Galera, antes da gente continuar nesse episódio do podcast, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve. Deixe o seu curtir aí nos nossos vídeos. Compartilhe o AB7 com outras pessoas. Segue a gente nas nossas redes sociais. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnavea.com.br. Vai ter um banner lá no final da página para você comprar. Perfeito. Lemos aqui dos versos 1 a 4 do Salmo 6. E o Salmo 6, ele tem aí uma dúvida, né? De quando foi que Davi escreveu isso? Davi escreveu no momento onde ele estava pedindo perdão de um pecado? No momento onde ele estava doente? No momento onde ele estava sendo perseguido? Mais de um desses ao mesmo tempo? A gente não tem certeza. Muitos acreditam que ele estava escrevendo isso num momento de enfermidade, porque ele estava doente. Outros acreditam que é ali um pedido de perdão pelos seus erros. Outros acreditam que ele estava doente e achava que era algum pecado que ele tinha cometido, que tinha trazido essa doença. E, como eu disse, outros acreditam que ele estava sendo perseguido, talvez por Absalão. Bom, independente disso, dá para a gente aprender um montão com esse Salmo. E hoje eu quero dar uma lida aqui. E ele diz, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues. Tem misericórdia de mim, porque sou fraco. Esse início do verso 2. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Galera, nós precisamos admitir que nós somos fracos. Diante da adversidade... Vamos tentar olhar para os possíveis cenários onde Davi estava. Davi estava sendo perseguido. Diante da adversidade, da perseguição, ele admitia que era fraco. Davi estava em pecado e precisava pedir perdão. Diante do pecado, muitas vezes nós somos fracos. Precisamos da misericórdia de Deus. Davi estava passando por uma enfermidade. Diante da enfermidade, somos fracos. Precisamos da misericórdia de Deus. Galera, se nós começamos a pensar que nós somos fortes, que nós podemos, que nós conseguimos, que nós não precisamos do Senhor, a gente vai por um caminho muito ruim. Nós somos fracos. Quem nos fortalece é Deus. Quem nos dá a vida é Deus. Quem nos dá o ânimo é Deus. Nós somos fracos. Por nós mesmos, nós somos fracos, falhos. Não podemos fazer nada. Mas o Senhor nos fortalece. Então, quando Davi ora dizendo, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco, ele está sendo sincero e ele também está demonstrando o entendimento de quem ele é. Ele não é o Senhor. Ele é um servo. Nós não somos senhores, nós somos servos. Nós não somos o Pai, nós somos filhos, nós fomos adotados. Então, a gente precisa ter muita consciência de quem nós somos e da dependência que nós temos do Senhor. Onde nós estaríamos sem o Senhor, galera? Então, o que eu disse aqui é que não importa em qual momento Davi escreveu esse Salmo. Se ele estava enfermo, ele via a fragilidade dele. Se ele estava sendo perseguido, ele via a fragilidade dele. Se ele tinha cometido um pecado, ele percebia a fragilidade dele. Independente da situação, nós precisamos entender que nós, por nós mesmos, somos fracos, incompletos. Nós não podemos fazer nada de bom por nós mesmos. Nós dependemos do Senhor. Quando a humanidade começa a acreditar que ela tem poder em si mesma, que ela consegue algo em si mesma, é quando a gente começa a se afastar do Senhor. Então, uma das mentiras que o diabo vem contando para a humanidade é que você pode, você consegue. É a mentira desde o início. Ele chega para a Eva e fala, não, você pode comer. Você não precisa de Deus. Você pode ser igual a Deus. Essa é a mentira desde o início. E Davi vem aqui, então, fala, não, 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 não. Eu sou fraco. Eu preciso da misericórdia de Deus. Então, olha que mensagem importantíssima para as nossas vidas que a gente encontra aqui nesse início do Salmo 6. Nós dependemos do Senhor, galera. Nós precisamos do Senhor. Nós não podemos, na nossa força, fazer as coisas. Nós não somos vencedores na nossa força. Precisamos admitir que dependemos totalmente do Senhor para não entrar numa área onde nós pensamos que somos independentes, que temos algum poder, que somos poderosos. Que nós possamos nos alegrar porque somos fracos, mas servimos ao Deus Todo-Poderoso. Não importa o tamanho da nossa fraqueza, a força do Senhor é sempre maior. Somos fracos, mas servimos ao Deus Todo-Poderoso. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz. Amém. Amém. Obrigado.